o salve rapaziada beleza mas o videozão galera no vídeo de hoje é o seguinte galera eu falar aqui se vai ter praia no futuro no rebe tá será que vai ter praia no futuro no rebaixo dele de brasil vocês tá ligado né quem assiste o canal aí mano há um tempo aí tem um jogo novo do sebe aí que lançou tem uma faixa de hora de quase um ano já tem um sete para oito meses tá eu gravei ele percebi o canal foi até num domingão fiz um vídeo indo para a roça com a roça não para praia no vídeo pra praia de fit uno foi um sábado postei no papai no com a poste do renato garcia e nesse jogo do céu e mano ele tem praia o jogo se passa na cidade do rio de janeiro daqui a pouco vou entrar nesse jogo vocês verem aí eu fui lá no zap mano falei concebe mano tem como você pegar essa praia e colocar no no rebe ele falou mano que no futuro vai ter muita coisa no mapa do do rebe tá vai ter muita coisa nova no mapa do rebe então ele não confirmou se vai ter praia ele me falou assim opa e no futuro vai ter muita coisa no mapa do rebe tá vai aumentar mais o mapa vai colocar várias coisinhas no mapa então galera só ter paciência parte de assim de coisa no mapa lá vem muita coisa legal mas ele não confirmou que vai ter praia tá mas pode ser que vem uma praia no jogo no futuro é uma praia sei lá uma estradinha de chão vai ser negócio assim tipo uma ponte né nós botar um rato sei lá um túnel coisa assim até mesmo uma reta né nós testar os carros limitar os carros aí tá faltando essas coisas no jogo então galera daqui um dia aí o jogo está saindo atualização pode ser que sair no final desse mês o mês está quase finalizando já né hoje já é quanto hoje é 23 é na terça-feira se o jogo não atualiza esse mês pode ter certeza que em dezembro tá início de dezembro aí saiu atualização para todo mundo tá atualização bem completa é quatro personagens de novo é opa o coronavírus da polícia mas o que também o grande sistema né de tráfico de veículo carro circulando no mapa do jogo vai ser muito da hora em os carros circulando no mapa não vai tá um rachinho aqui ó tem que ir ali costurando no corredor em um muito carro então esse mapa solitário aqui mano pode aproveitar uma aproveita esse mapa solitário que esse mapa aqui vai ficar rosteado em acessão carro circulando pelo mapa muito da hora mesmo comenta aí se você gostaria dessa ideia também né de vir uma praia por rebe se é louco ia ser top mais na praia por rebe eu vou sair aqui mano vou lá na praia para vocês ver o o jogo que tem a praia você quiser baixar o jogo que tem a praia também vou deixar na descrição vocês ir lá e baixar beleza partiu ir para a praia em um dois três e vou com o camaro vou para a praia de camaro hoje galera esse aqui é o jogo que tem praia ele contém uns carros aqui ó o camaro é não tem esse carro aqui do touretto apost o corolla contém um fusca e contém um fit uno tá só esses carros aqui aqui para que o camaro aí vamos ver aqui a roda do camaro não deixar a roda aqui original no camareira eu vou deixar a roda sem original nem cresceu o tamanho dela pintura da roda vou deixar a roda branca mesmo a cor do camaro vou deixar o camaro vermelho eu deixo esse tom de vermelho aqui é um jogo com isso o filme né 100% é né eu não quero colocar nenhum é o farol não consegue trocar a cor do farol né só isso mesmo a de novo na oficina agora vamos vir aqui jogar ó tem aqui o mapa noturno né que tem um mapa de dia vamos aqui no mapa noturno vamos correr é um jogo de corrida da se passa na praia na cidade do Rio de Janeiro não dá um link galera que louco olha a praia aí mano você consegue ir para a praia viu ó cê é doido mano se viesse essa praia para o Reb ficaria da hora demais eu falei para o serve para ele tentar colocar essa praia no mapa do Reb né sei lá eu não sei se dá certo não sei se é possível fazer isso aí mas ele falou que no futuro vai ter muita coisa no mapa no jogo tá mas eu já vi muita coisa para o mapa botar um rachinho aqui ó o camaro saiu na frente né aqui é V8 mano que é V8 ó eita eita e o fosquinha aí o fosquinha embolou com o camaro hein só que esse jogo crasha bastante dá uma travada pronto galera cheguei no ponto que eu queria na praia olha o racha do pessoal ali ó cara cara se num Reb mano tivesse uma praia assim ele ficaria louco hein então você vê que é possível um negócio uma praia essa vem para o jogo tá por Reb porque nesse jogo aqui tem praia né então aqui por Reb pode vir né pode ser trabalhoso para a equipe do serve fazer né se complicado para colocar né mas pode vir para o futuro mano a praia no jogo você é louco é bater certo na minha opinião uma praia no no jogo seria top ou que não viesse uma praia sei lá viesse um opa uma reta no mapa para nós testar os carros uma estrada de lixão a mãe na água da praia aqui ó nossa tomar o camada na água vai travar o motor do cv8 em ó que louco que tem as pedras tá consegue subir aqui nas pedra o camara um pouquinho baixo ó você é doido meus amigos se tivesse essa partezinha aqui de praia no Reb né nem que fosse um pedacinho de praia né essa partinha aqui meio riquinha né só para nós dar um rolê tirar um lazer né gravar um videozinho também certeza que vai ser muito louco tá aqui você não consegue sair do carro tá tem aqui aqui as câmeras dá um liga aqui você vê por trás do camaro seria muito da hora mano se essa praia aqui no Reb se viesse né uma canuazinha ali ó e o camara que é muito baixo não consegue subir aqui não calma calma eu consigo sair aqui agora vem e aí travou tem aquele negocinho ali né subindo ele não sei se é bom de que que ele fala negócio desse esqueci o nome nosso traveu o carro galera traveu o carro tem que dar uma reiniciada aqui que eu traveu o camaruzão agora bora vim para a praia com outro carro vai vim para a praia com outro carro deixa eu ver outro carro aqui para mim para a praia eu escolhi aqui um carro diferente e eu vou escolher o corolla vou escolher o corolão vou para a praia de corolla velho corollão vamos ver um branco né corolleira branco a roda por corolleira vou deixar rodinha original do corolla será que tem aqui e vamos ver vamos ver vamos ver a roda original para o corolla roda original do corollão se tiver tá lá no final acho que tem né a roda original do corolla e a roda do corolla é qual mano e será que é essa ou essa fica melhor pintada de preto né para ver e esquece aqui mesmo essa aí minha roda do corolla né se não for essa é outra vou trocar mais não vamos para a praia de corolleira tá de corolleira choroldão top se você quiser baixar esse jogo mais uma vez tá na descrição tá bora saiu já com nitro ligado ó corollão saiu bom na arrancada vai e o jogo vai bem mano que não você bate na alguma coisa ele começa a crachar olha olha o camaruzão preto passou a milhão em você é doido pronto tô na praia de corollão em corollão representando na praia o fusquinha azul vai fechei o fusquinha fechei o fusquinha ó o carinha com fusquinha tropa na de na praia aí calma parceiro você vai ganhar corrida desse jeito duvido de ganhar essa corrida já olha o corolla um verde ali ó e você acredita corollão travou aqui vem a mano que é isso o carro travou aqui vem e como pode isso eu não carro travou cê doido vocês conseguiu ver a praia né volta lá para o rebe de volta terminar o vídeo no rebe no rebe né deixa o like também deixa o comentário aí se for novo no canal se inscreva tá só marcha aqui voa é o personagem novo tá o enzo até ele tá ansioso para o jogo atualizar logo aqui ó dá um ligo no enzo aí ó aqui é o corollão novo também caminho para o jogo tá o corollão da polícia dá um ligo mesmo vai ser o corollão da polícia no jogo aí ó muito chave para ir corollão da polícia não tem no jogo ainda quer dizer tem um corollão né só não tem a skin da polícia aqui a farda nova da força tática dá um liga aí ó se ligou top demais em você já viu né que eu já postei aí no vídeo não liga aí ó frente da comibosa a porta da comibosa abrindo frente da f-250 tá top demais hein vou botar lá para o rebe daqui a pouco tomo de volta beleza tomo de volta aqui vamos escolher um carro desse para dar um rolê se eu vou de poste mano eu vou de poste essa porcheira amarela aqui é sonho né tá bonita santana 2000 também tá top né nós vamos com o pochão você é doido ao dizer e o pochão é o kit do sonho né pai é o kit do sonho deixa eu ver aqui vamos subir a favela vamos subir a favela bora que eu bora hein aproveita aí também você tiver alguma ideia de alguma coisa que falta no jogo na sua opinião que ainda não tem sei lá qualquer coisa tá você comenta aí pode ser que eu pego sua idéia e transforma em algum vídeo que chave mano que chave hoje galera 4 me da tarde vai sair um vídeo novo no canal tá lógico em vídeo novo é um jogo novo quer dizer jogo bem top de carro muito da hora mesmo continuar dos carros jetas fusca gol g4 tudo mais se puder compartilhar esse vídeo com um amigo tá que não conhece o nosso canal aí compartilha aí tá bom então tentando buscar 240 inscritos até o final do ano é uma meta complicada de buscar será que a gente consegue essa meta aí falta aí o que uns 8 mil inscritos né para bater essa meta e vou deixar o videozão por aqui beleza essa foi minha ideia do vídeo aí se tivesse uma praia não rebe ia bater certo pode ser que no futuro venha né quem sabe em 2022 né 2023 pode estar vindo praia para o jogo falou valeu fui tá aparecendo o vídeo na tela só escolher um vídeo desse aí e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado sua marcha que voa falou valeu fui